E aí, seus lindos! Hoje eu vou estar mostrando como fazer a versão dessa skin gratuita, então bora lá! Para pegar as imagens, você vai ter que estar entrando aqui no meu grupo, pessoal. No meu grupo, vocês vão ter que vir na parte de avisos e estar colocando a imagem. Essa daqui é um dos exemplos das camisetas, vai estar na parte dos avisos. E para entrar, você só precisa estar entrando no link que eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado. E aí é só você clicar em cima da imagem e estar vindo na opção de abrir uma nova página ou para você salvar uma nova imagem. E aqui, pessoal, você vai agora ter que vir no seu navegador e pesquisar pelo Roblox, tá? Você vai pesquisar pelo Roblox e clicar neste primeiro link. Se para caso você estiver para o celular, você vai ter que clicar nos três tercinhos e estar mudando para a versão desktop. E vir na parte da criação, que é essa opção bem aqui. E agora a gente vai estar publicando as camisas, tá bom? Eu fiz o total de três camisas. Vamos ir na parte de criação e vamos ir na opção do avatar itens. E agora em Classic T-Shirts, que é essa opção bem aqui. E vai colocar em Upload. Aqui, pessoal, você vai escolher as camisas que você quiser. No caso, pessoal, eu fiz essas três. Uma rosa, uma azul e uma verde. Focou muito legal! Então você vai clicar na camiseta, colocar em Abrir e você pode pôr o nome. No caso, eu vou colocar Duo Heart. E a descrição você pode pôr o que você quiser também. Eu vou deixar assim mesmo e depois em Upload. E aí, pessoal, se você quiser fazer o Upload das três, você faz. Se não, você só faz da que você mais gostou. Pronto, as três camisetas já estão bem aqui. Já estou na parte do meu avatar catálogo e estou com o meu personagem básico. Vamos agora vir na opção de cabeças e corpos. E vamos começar retirando o tronquinho do nosso personagem. É só você estar clicando aqui, pessoal, para estar tirando o tronco. Agora vamos tirar o braço esquerdo e o braço direito. E fazer o mesmo processo para as perninhas. Senão, assim, ia ficar meio estranho. Só clicar aqui para estar tirando a perna esquerda. E agora a perninha direita. E pronto, pessoal, já estamos com a forma básica. Agora vamos para a parte aqui das roupinhas. E vamos vir aqui na opção das Classic Shirts. Que é essa opção bem aqui. E vai estar carregando aqui as nossas blusinhas. Se ela ficar assim, pessoal, fiquem tranquilos que elas já vão aparecer, tá bom? E aqui, ó, vai estar a nossa primeira camiseta, que é a duo rosa. Temos a versão dela azul, que eu fiz com o tigre. Olha que legal que ficou. E tem a versão dela ali, que ela é verde com essas espadas, tá bom? Então vamos começar com a rosinha. Ela vai ficar assim. Agora vem a parte importante. Na parte das skins, a gente vai vir nessa opção aqui, que é a terceira. E vamos colocar em avançado, tá? Eu vou deixar ela primeiro branca pra vocês verem. Você vai ter que colocar o braço correspondente à cor que tá aqui. Então, por exemplo, ó, aqui como estamos com o preto, a gente tem que colocar o bracinho na cor preta. E aí a gente vai colocar também ali na perninha direita. E colocar assim, tá? Direito com direita, esquerda com esquerda, ok? E vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer as outras perninhas. Vocês podem ver que o rosa tá meio diferente. Então você vai tentar encontrar, pessoal, o rosa mais parecido, ó. Que seria mais ou menos esse daqui, ó. Acho que teria que ser um pouco mais escuro, mas acho que esse rosa aqui já fica legal. E a gente vai fazer a mesma coisa com o outro, que seria o bracinho, tá? Esse tom de rosa ficou um pouquinho mais claro, mas acho que assim já fica bem legal. Você pode deixar um pouquinho mais clarinho assim, pessoal. E a parte das costas, eu recomendo que você tente deixá-la mais escuro. Mas o preto não vai dar, obviamente. Então eu deixei esse marrom, ó, porque ele é bem marrom clarinho. Então a gente vai deixar ele o mais escurinho possível, que já fica mais ou menos assim. E eu recomendo também deixar a cabecinha com a cor preta, tá? Deixa 100% preta. Mas se você quiser também deixar ela 100% rosa, fica legalzinho também. Mas eu prefiro ela 100% preta. E é assim, pessoal, que já tá a nossa personagem. Já ficou muito legal, só que óbvio ainda não está pronta. Uma coisa que eu acho que fica muito legal é colocar um acessório combinando com a cor ali que a gente colocou. Então vocês colocam aqui o acessório que vocês quiserem. Mas calma que se você não tiver nenhum acessório, eu vou dar uma dica de um jogo que você consegue vários itens bem legais, tá bom? Mas, por exemplo, você pode colocar um bonezinho, um item de flor, pode pôr um chapéuzinho se você tiver. Chapéu fica bem legal geralmente, tá? Esse fonezinho fica legal também. Esse chapéuzinho aqui, olhem só. Ah, o chapéuzinho a gente ficou muito bonitinho, gente. Olhem lá. Todo rosinha, tá? A gente ficou fofíssimo. Então você pode colocar ali o item que você achar que fica mais legal. Esse também deve ficar bonitinho. Ah, meu Deus, ficou um em cima do outro. Mas também fica bem legal. Geralmente esses bonezinhos ficam muito da hora. Mas, pessoal, se você tiver esse dominus aqui, use ele, tá? E ele é grátis, tá? Todos os itens que eu estou mostrando aqui são grátis. Olhem só que dominus bonito, gente. Fica muito lindo. Então se você tiver esse dominus, use ele pra esse skin de coração. Vai ficar bem legal. Agora vamos voltar pra roupinha e a gente vai fazer outra versão, tá? Que vai ser com a azul, pessoal. Vamos ir na head body de novo, na opção das skins. E vamos começar aqui, pessoal, já mudando só o azul, né? Porque o preto eu já coloquei, mas se tiver ali, você tem que pôr o preto, tá? E tente encontrar ali, ó, uma tonalidade de azul. Essa daqui ficou perfeita, gente. E vamos colocar aqui também para o nosso bracinho, tá? Vai tentar colocar ali o mais certinho. Olhem só, gente. Sério, fica muito lindo. Eu amei com esse tigre no meio, gente. Olhem só. A cabeça eu vou deixar preta também, mas você pode colocar azul se você quiser. Vamos ver em acessórios. E tem vários acessórios que ficariam legais. Você pode pôr um chapéuzinho, como eu disse pra vocês. Chapéu é algo que fica muito, muito legal. Olhem essa cabeça aqui. Ficou até que engraçada. Essa daqui, olhem! Eu gostei demais dessa, gente. Acho que eu vou deixar com essa. Olhem só o nome dela. Eu não sei se ela tá disponível. Dá NHL alguma coisa, tá? Mas enfim, rock. Alguma coisa de Hulk. E aí ele fica... Gente, eu amei demais com esse chapéu. Então se você tiver ele, usa ele. Que pra mim foi o meu mais bonito, tá? Tem esse daqui que é da Nike também. Acho que deve ficar até que legalzinho. Deixa eu tirar esse chapéu pra gente testar. Também, gente. Ficou muito da hora. Olha só. Mas se pra caso você não tiver esse, se tiver o item ali do The Hunt, o do The Hunt também até que fica bem bonitinho, ó. Esse item bem aqui. Enfim, pessoal. Agora a gente vai pro próximo, que é o verde, tá? E eu já vou mostrar os dominos pra vocês, galera. Calma aí que assiste o vídeo até o final pra você ver o dominos. Vamos ver nessa daqui, que é a verde. Também ficou muito da hora. Vamos ir na opção ali de head body e na opção da skin. E vamos estar mudando ali o nosso verde, tá? Acredito que esse daqui fique mais parecido. Seria mais ou menos assim. E vamos estar mudando aqui o outro verde, que seria mais ou menos essa tonalidade. Nossa, ficou muito da hora esse aqui, gente. E obviamente com a cabeça preta. Vamos ir na opção de head body de novo. Opa, na opção de acessórios, desculpa. E pra esse acessório tem essa da tartaruga, né? Que eu já ensinei vocês a pegar, ficar legal. Essa aqui também fica diferente. Mais uma que eu acho que ia combinar muito, eu ainda não testei. Era uma, pessoal, que era essa daqui. Eu gostei muito dela, porque ela chama Medieval Hoodie. Eu não sei qual é o jogo que ela tem, tá? Mas eu peguei ela há muito tempo atrás e eu nunca usei. Mas olhem só, gente. Eu achei que ficou muito da hora com essa skin. Olha só, ficou da hora, gente. Comenta aí se gostou. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, comente aí nos comentários que eu vou dar o likezinho, hein? Mas bora lá, que eu vou estar mostrando o jogo onde você consegue dominos grátis, que vai ficar muito top na sua skin. Você vai pesquisar, pessoal, pelo nome que se chama Free UGC Clicker. Vamos entrar neste mapa bem aqui. Galera, esse mapa aqui dá vários dominos muito da hora. Pra conferir, você consegue ver bem aqui, olha. Tem esses verdes, vai combinar com esse skin de gatinho. E sempre tem uns muito top, tipo esse aqui que eu quero muito pegar. Ele custa 15 milhões. Na verdade, todos custam. Inclusive, ó, esse daqui rosinha, ele estava disponível aqui, mas já acabou. E tem cabelo grátis também, tá? Só que esses cabelos você precisa de conseguir chaves. Tem esse daqui que é outro dominos que você precisa de 15 mil. E tem um outro dominos que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Mas bora primeiro pegar esses daí que precisa de cliques, tá? Os cliques, conforme você vai clicando na tela, você consegue muito clique. Mas calma aí que eu vou ensinar uma dica pra vocês, tá, pessoal? Existe uma parte aqui do mapa que eu já joguei um pouquinho, que vocês podem ver. Que é essa parte aqui que chama Click Farm. Porque, gente, conforme você vai clicando aqui, ele aumenta muito rápido a quantidade ali de cliques por segundo. Eu consegui esses 25 mil ali muito rápido, tá? E, pessoal, as chaves é só você esperar a cada um minutinho que você ganha uma delas, tá bom? A roleta, pessoal, fica ali na frente e você consegue a cada meia hora e você tem chance de pegar um dominos, tá bom? Ou até cliques grátis. Você também tem a parte dos presentes, que eles dão bastante presentes. E o outro item que você consegue pegar, no caso, outro dominos, seria aqui, olha, na parte do Streak Rewards. Então, você teria que ficar todo dia logando e aumentar esse foguinho daqui, tá bom? Então, todo dia que você entrar no mapa, você aumenta um foguinho. E aí, se você conseguir 25 desses foguinhos, você ganha um UGC grátis, pessoal. Lembrando que, ó, aqui tá falando, se você não entrar em um dos dias, você perde todo esse processo, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse skin? Vocês gostaram? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos com uns 300 mil inscritos. E já comente aí, quais outras ideias de skin que você gostaria de ver aqui no canal, pra trazer grátis. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!